Esse daqui é o M90 da Logitech É um mouse bem simples, é um mouse de escritório E hoje a gente vai usar para jogos, ver todos os detalhes Ver todas as coisinhas que ele esconde, se é que ele esconde alguma coisa E, sem mais demora, começou Uma caixinha bem simples, pequenininha, só para caber o mouse mesmo E vem com lacrezinhos redondos Um mouse, um panfletinho que é o manual É um guia de instalação, provavelmente esses detalhes de manualzinho E o mouse aqui bem simples, protegido, só com um plástico E está aqui Já de cara dá para notar que ele é USB, não era nenhuma surpresa Hoje em dia a maioria dos mouses já Dificilmente você não vai encontrar um mouse que seja PS2, por exemplo O antigo E o cabinho dele é daquele material emborrachado Não é bem uma borracha Ele é meio plástico, um plástico com características de borracha Por isso que ele é tão durável E não fica aquele esquema da borrachinha que costuma ser grudenta Esse cabo aqui tem mais ou menos um metro e oitenta Então, é um modelo muito clássico, muito simples de mouse Mas a gente pode ver que o detalhe dos acabamentos são de qualidade Não é uma coisa tão mal feita Só que, é claro, é um plástico simples É um plástico sim de uma qualidade inferior Se comparado com outros modelos até da Logitech Que costuma ter mouses bem caros e bem bons também Então, é isso aqui A parte de botões é o básico do básico Tem a rolagem que é um botão E tem o esquerdo e o direito Somente Então, bem simples nessa parte também Na parte de baixo, um sensor bem centralizado E quatro pezinhos aqui Que vão ser responsáveis pelo deslizamento Ele não vem com nenhuma proteção Já está aqui no pezinho mesmo O mouse é todo em cinza com um detalhe preto Aqui na parte do meio E tem o Logitech Logo bem simplesinho Impresso Aqui também, bem centralizado Onde fica a palma da mão Então, para pegar da clássica de mouse O palme é tranquilo É um mouse pequeno Mas vai ser tranquilo A não ser que você esteja em uma mãozona muito grande Que você vai acabar cobrindo demais Mas um palme clássico vai tranquilo Serve muito bem para pegada de garra Também por ser bem compacto E até dá para usar no fingertip Esse mouse aqui Porque ele é realmente bem pequeno E os botões funcionam aqui Tranquilamente Então, tu consegue manusear o mouse Dessa forma do fingertip também Então, é um mouse para todas as pegadas E não vai decepcionar nesse aspecto Então, é um mouse realmente bem compacto Eu vou aproveitar que o mouse está aqui nessa posição E vamos fazer o teste de levitação Eu gosto de fazer aqui Que vocês vejam o ponteirinho lá Embaçado lá atrás E a gente vai erguendo o mouse E ver aonde que ele começa a responder A gente vê que o sensor Está ali piscando E o mouse chega bem rente Bem baixinho mesmo Para o sensor da sinal de vida Uns 2mm Quase 3mm Dá para dizer Considerando que é um mouse bem barato Esperava que fosse pior Mas o sensor é bacana pelo visto É um mouse bem simples Mas não é por isso que a gente não vai fazer Todos os testes que a gente sempre faz Com ele também Então, aqui vamos fazer o teste de precisão Do Homer Vamos lá no Pint E vamos mandar o Homerzeiro aqui Não é tão bom para desenhar não Vê como os traçados dele Ficam realmente todos cheios de retinhas Tudo meio que quadriculado Meio como se ele adivinhasse o percurso Que tu quer fazer As minhas As meus círculos Ficam cheios de mini retas Fazendo o teste de velocidade Aqui de resposta E isso aqui É a explicação do porquê Que ele não é tão preciso Ele tem apenas 112 112 no máximo Aqui chegou a 112 hertz De velocidade Então, isso acaba reproduzindo Num teste sem muita precisão Na hora de fazer o desenho e tal Vou ver o teste da Zoe também Então, é isso aí 125 hertz É a velocidade Desse mouse aqui Confessar que eu adoro A simplicidade Desse modelo Desse mouse aqui Para mim O mouse ideal Seria Essa simplicidade aqui Mais pesada Um pouco Porque esse aqui é muito leve E um sensor de ótima qualidade O mouse ia ser bacana Podia ter uns botõezinhos laterais Também Vamos ver se eu me giro bem aqui No Corrida Armada Com mouse simples de escritório Ah, é um bot Bot eu mato Uma pessoa no mato O que eu tenho ali Esse eu não mato Rapaz Olha aqui Bot eu mato Cara, o mouse é muito bom para jogar Me viro muito bem com ele aqui Claro, levando em conta O valor do mouse Ah, eu nasci Para quem é canhoto É um mouse perfeitamente ambidestro Ele é idêntico Dos dois lados Então, indiferente da mão que tu use Vai ser a mesma coisa Então, pontos favoráveis Para pessoas canhotas Que são minoria Então, esse aí M90 da Logitech Um mouse de escritório Realmente É um mouse muito barato Um mouse de 30 pila 40 pila Sei lá quanto que vai ser Um mouse desse aqui Mas realmente Pelo seu preço A gente não podia esperar Mais qualidade que isso Um mouse que Tem um sensor simples Não é tão preciso Mas Também não é caro Entendeu? Então Para quem vai usar Para o escritório Para trabalhar ali Com o Excel As coisas assim É o cara que é importante Durabilidade São 3 anos de garantia Que a Logitech Que oferece nesse mouse Para ver como ela confia No produto E realmente Uma construção boa Tem um bom acabamento Não é nada especial Assim Não é um super luxo Mas é um bom acabamento E Para jogar É o que tu esperaria De um mouse De 30 reais Não é tão bom assim Não é aquela Sensação Ainda mais Para quem está acostumado A jogar com produtos De mais qualidade Mas Olha só Para ser sincero Eu já vi sensores De mouses Bem mais caros Assim Da faixa de cento e pouco Mouse gamer Daqueles mais baratos Que são Bem próximo disso aqui No sentido de jogatina De qualidade de jogo Então É isso aí É um mouse que serve Como base Se for para comprar Um mouse gamer Super simples Daqueles mais vagabundinhos Vale mais a pena As vezes pegar E economizar E pegar um mousezinho De escritório Bom No mais O vídeo de hoje Fica por aqui Se curtiu Deixa o like Se tu quer ver Mais vídeos como esse Se inscreve aí No canal Se tu não for inscrito Diz aí nos comentários Também Qual é outro periférico Que tu gostaria de ver Aqui Sendo analisado Então esse aqui Surgiu um mousezinho Bem simples E de repente A gente pode fazer Também de coisas simples Não só das caras E por aí vai Nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau